Caros usuários e usuárias, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer algumas funcionalidades bem legais do Google Planilha para ajudar as suas planilhas a ficarem ainda mais inteligentes. E se você está gostando desse assunto da série de Google Planilhas, já deixe seu like ou comente aqui o que você gostaria de saber sobre o Google Planilhas, que eu quero desenvolver vários vídeos como esse para vocês. Eu sou o Ricardo Araújo, especialista Google Cloud, e eu quero trazer agora algumas funcionalidades bem interessantes do Google Planilha para vocês. Bora para o vídeo! Bom, vamos acessar aqui o Google Planilhas, tem um atalho chamado Sheets.news, ele já cria uma planilha nova para a gente, né? Vou colocar aqui um nome, Planilha Conecta Nuvem, deixar aqui prontinha para a gente. Imagine a seguinte situação, eu preciso escolher sempre um valor de uma determinada lista, como por exemplo a categoria de um produto ou um produto. E o que eu quero trazer aqui para vocês é uma lista suspensa nessa primeira dica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a lista. Vamos supor aqui uma lista de valores. Eu vou colocar o nome de algumas pessoas para a gente selecionar, legal? Então, eu vou criar aqui uma lista com nomes. Ricardo, Laís, Bruno, Thaís, Maria, José. Então, aqui eu criei uma lista. Eu vou criar agora um lugar que a gente vai usar essa lista, né? Nome do usuário. E olha só que interessante. Com o botão direito, então, a gente vem na validação de dados. Imagina que a gente pode selecionar, criar uma lista a partir de um intervalo. Clica aqui e você pode selecionar um intervalo. No caso aqui, eu quero essa lista aqui inteira, a coluna inteira de valores. Para quê? Para que se eu precisar colocar algum valor depois, né? Ele já vai trazer ali automaticamente. Eu não preciso ficar referenciando a quantidade de linhas. Então, olha só que legal agora. Eu posso selecionar uma lista suspensa criada aqui bem facilmente. E se você precisar adicionar mais um nome, como por exemplo, Rogério, Henrique, Carlos, Eduardo. Como eu falei para vocês, eu selecionei a coluna inteira naquela lista de suspensão e ele já traz todo mundo automaticamente aqui. Então, imagina que você pode criar aqui uma lista de produtos, uma lista de usuários, uma lista de pessoas, de status. E normalmente é assim que a gente faz em uma planilha. Muito legal essa dica, né? Ah, e se você precisa usar em mais de uma linha, basta arrastar para baixo. E aí você pode selecionar aqui o nome de cada vez. Ah, esse aqui vai ser o Ricardo, esse aqui vai ser o Bruno, esse aqui vai ser o Rogério, esse aqui vai ser o Ricardo de novo, vai ser o Rogério, vai ser a Laís, vai ser o Henrique, vai ser o Carlos. Carlo! Ó, vou até escrever correto. Carlos. E ele não arruma. Mas, ele fala que está inválido e você pode selecionar novamente o valor. Agora, uma outra funcionalidade muito interessante no Google Planilhas, se chama Regras de Notificações. Imagina que você quer ser notificado para cada mudança que houve numa planilha, ou uma vez por dia, com todas as mudanças que houveram nas planilhas, né? Então, aqui no caso, você pode selecionar essa regra de notificações e pedir para o Google, toda vez que for feita alguma alteração, mandar um e-mail imediatamente para você, ou um relatório por dia. Eu vou colocar aqui um e-mail imediatamente para a gente ver como é que funciona. E olha só que interessante. Se alguém alterar qualquer coisa nessa planilha aqui, você vai receber um e-mail com essa alteração. E você vai poder até ver num histórico o que foi que a pessoa alterou. Bom, uma outra funcionalidade muito interessante também no Google Planilhas é a possibilidade de você colocar comentários em uma célula. Vamos, por exemplo, supor aqui, que é uma data de aniversário. E que tem os valores aqui da data, 10 de outubro de 1986. O Bruno aqui nasceu dia 17 de maio de 1981. Só que você está com dúvida. E você quer perguntar para uma pessoa se aquela informação está correta, ou qualquer outra pergunta que você queira fazer. Com o botão direito, você pode vir aqui em comentários e fazer um comentário, né? Essa data está correta? E pronto. Vira a caixinha de comentário aqui. E uma outra dica bem legal é que você pode atribuir aquele comentário a uma pessoa. Como, por exemplo, usando a opção de arroba. Eu vou colocar ali, Laís, com isso, ela vai ser mencionada e vai receber um e-mail com esse meu comentário. E que se ela responder o e-mail, vai ser respondido o comentário aqui também. Você lembra a data de aniversário do Bruno? Pode confirmar para mim? Por favor. E pronto. Olha só que legal. Como a Laís não tinha acesso à minha planilha, ele já perguntou se eu quero compartilhar com a opção dela poder fazer comentários na planilha ou se ela pode editar a minha planilha. Eu vou deixar ela como... podendo fazer comentário. E voilá. Agora a Laís, ela pode acessar a planilha e responder o comentário ou responder o e-mail que ela acabou de receber. E essa informação vem aqui para o nosso comentário. Bom, agora vamos lá na conta da Laís para ver como é que ficou isso. Aqui no caso, repare que ela só tem a opção de comentar, que foi a configuração, a permissão que eu dei para ela. Ela pode vir aqui e confirmar essa data. Sim, está correto. E com isso, resolver o comentário. Essa é a discussão. Já foi validado aquilo ali. Então eu vou dar um check nessa dúvida. Quando a gente resolve um comentário, ele vem aqui para cima no histórico de comentários. E aqui você pode ler todos os comentários, as respostas que foram feitas. E caso necessário, você também pode reabrir este comentário. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessas três dicas simples. Como fazer uma lista suspensa, como ativar notificações para quando a planilha for alterada, vocês receberem uma notificação por e-mail. E como fazer comentários e referenciar pessoas, outros usuários neste comentário. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Curta, comente, se inscreva, ative o sininho. Vejo vocês na próxima. Valeu!